Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz, seja bem-vindo aqui em nosso canal para mais um passo a passo. E no vídeo de hoje eu vou fazer esse lacinho, que é uma fofura, um laço muito lucrativo, utilizei a fita de gorgurão número 9. É um modelinho aqui que, além de ser lucrativo, ele tem uma montagem e um alinhavo simples, tá? Dá pra você trabalhar aqui, ó, na unidade, em um kit com vários laços, você pode aplicar também na tiara, tá? Finalizado, ele mede aqui nove centímetros, fiz a aplicaçãozinha dele, ó, na presilinha, né? Então, ficou bem fofo, bem delicado. Esse lacinho você pode trabalhar da forma que eu trabalhei, ó, sem a base, mas você também pode trabalhar com base. Uma sugestão de base que eu deixo pra vocês é a base catavento simples. E para fazer essa base, você pode utilizar, conforme a foto aqui, que eu já deixei escrito, pra você dar um print, se você quiser. Você pode utilizar, ó, 40 centímetros da fita número 9 e alinhavar com oito pontinhos. Vai ficar bem fofinho, a pontinha você pode cortar reto, você pode cortar arredondado, tá? Que vai ficar aqui bem bacana. Então, vou mostrar pra vocês algumas cores que eu fiz, ó. Então, esse aqui é o rosinha bebê, ó. Fiz a decoração aqui na lateral com florzinhas diversas aqui, ó. Aquelas florzinhas de dois centímetros. Então, utilizei várias cores aqui, né? Que ficou bem delicadinho. Trabalhei com esse outro tom de rosa, ó. Aqui as florzinhas bem delicadas também. O lilás, ó. Ficou muito fofinho esse lilás. O azul, eu coloquei, ó, cores mais vivas aqui, ó. Das florzinhas, tá? E também trabalhei, ó, no verde, né? Esse verde com as florzinhas dois tons de rosa e um branquinho. Que ficou bem fofinho também. Então, antes de começar a fazer o passo a passo desse laço super lucrativo aqui na fita número 9. Eu quero convidar você que não é inscrito em nosso canal. Eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, né? Para ficar por dentro aqui de todas as atualizações do canal. Também convido você a conhecer e a nos seguir, se você quiser, lá em nosso Instagram. O link está na descrição desse vídeo, tá bom? E se você gostar desse lacinho do passo a passo, não esqueça de deixar aqui o seu like para nós. Então, para fazer esse lacinho, ó, eu vou utilizar a fita número 9 de 38 milímetros. São três pedaços medindo, ó, 21 centímetros. Vou precisar fazer aqui, pessoal, uma colagem, tá? Nessas fitinhas. Então, a cola que eu vou utilizar aqui para fazer a colagem, ó, é a cola de silicone fria. Você pode utilizar aí a cola da sua preferência, tá? Vou usar nesse laço uma presilha de 5 centímetros e meio. A fita, ó, número 2 aqui, ó, para fazer o acabamento do lacinho. Na decoração, ó, eu vou colocar essas florzinhas de tecido. Então, vou precisar aqui, eu coloquei três florzinhas de cada lado. Então, ao total aí de seis florzinhas eu vou precisar, tá? Aqui no miolinho dessa florzinha, eu coloquei uma meia pérola, ó, de 6 milímetros, tá bom? E será necessário aqui para auxiliar na montagem desse laço, alfinete e biquinhos de pato, tá bom? Você vai ver aqui como ele é simples, tá? De montar, ó. Então, eu vou selar aqui todas as pontas dessa fita, ó. É, passando aqui a parte azul da chama. Assim. Essa última aqui também. Ó, vou pegar aqui, ó, duas fitinhas, vou colocar bem rente aqui, ó, uma ao ladinho da outra, ó, fica bem juntinha aqui duas fitas, tá? Vou pegar aqui, ó, a cola de silicone fria. E vou passar aqui, ó, na pontinha, tá? Venho espalhando aqui, ó, essa cola de silicone fria, dessa forma. E nessa outra fitinha aqui, ó, também, tá? Ó, desse jeitinho aqui, ó. Agora, eu vou espalhar aqui um pouquinho, ó, essa cola, pra não ficar essa partezinha mais alta, né, da cola. Então, espalha bem aqui a cola nessa fita. Ó, junta aqui, ó, as duas fitinhas, deixa bem alinhadinha uma ao ladinho da outra. E aí, com o terceiro pedaço aqui, ó, da fita, você vai colar nessas duas fitas. Aqui, você precisa prestar bastante atenção, ó, pra deixar ela bem centralizada, essa fitinha, ó. Pressiona aqui pra colar. Vou virar aqui, ó, se você observar que a fitinha, ela se afastou uma da outra, você vem aqui, ó, e junta essas fitas, tá? Pra ficar bem certinho aqui no seu laço, ó. Então, assim, vai ficar a montagem inicial aqui, ó, do meu lacinho. Agora, pessoal, ó, eu vou juntar, ó, pontinha com pontinha, tá? Deixo bem alinhadinha aqui essas pontas. Vou colocar, ó, um biquinho de pato aqui e um biquinho de pato aqui, ó. E vou fazer a marcação central, ó, passando aqui a parte azul da chama do isqueiro. Deixa bem visível aqui essa marcação, assim. Retiro o biquinho de pato, abro aqui, ó. Aí, eu vou pegar, vou até colocar, ó, um alfinete aqui pra facilitar, ó, a visualização, ó. Então, vou pegar essa pontinha, ó, e vou passar o meio centímetro aqui, ó, desse alfinete, assim. Coloco um biquinho de pato aqui, pra não sair do lugar, tá? E vou fazer a mesma coisa com essa outra ponta, ó. Então, vou passar também aqui, ó, meio centímetro desse alfinete. Assim. Coloco outro biquinho de pato aqui, ó. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou prender aqui essa parte central aqui, onde as fitinhas se encontram, todas as fitas, e vou colocar, ó, um alfinete. É interessante que você coloque esse alfinete, ó, na parte de trás do laço, tá? Porque nós vamos fazer uma dobradura aqui nessas duas partes. Se você colocar o alfinete aqui, vai ficar difícil pra tirar o alfinete, tá? Dessa dobradura que a gente vai fazer. Então, aconselho você, ó, a colocar o alfinete na parte de trás, ó. Então, vai ficar assim, tá bom? Agora, eu já tá tudo presinho, eu posso retirar esse alfinete, retirar os biquinhos de pato, ó. E agora, ó, eu vou pegar essa parte, ó, aqui de cima, tá? Ó, tem a partezinha lá de baixo, e tem a partezinha de cima. Eu vou pegar e vou dobrar ela assim, ó, tá? Dessa forma. Vai ficar aqui, ó, como se fosse o telhado de uma casinha. Eu vou colocar um biquinho de pato aqui. E vou fazer a mesma coisa, ó, aqui desse lado, ó. Então, coloco outro biquinho de pato aqui, ó. Então, a montagem, ó, desse ladinho aqui já está certa. Agora, eu vou virar aqui. Vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. Trago a fitinha pra cá, ó. Assim. Dessa forma. Coloco, ó, o biquinho de pato aqui. E vou fazer a mesma coisa, ó. Desse lado. Então, você observa aqui, como a montagem dele, ó, é simples, tá? Não tem, assim, grandes dificuldades, né? Essa montagem. É um laço bem bacana aí pra quem está iniciando a fazer lacinhos, tá? Ó, então, vai ficar assim. Ó. Dessa forma aqui. A montagem do meu laço, ó. Na frente e atrás, ó. Vai ficar assim. Agora, pessoal, vou fazer aqui o alinhavo, tá? Então, o alinhavo eu vou fazer com oito pontinhos. Então, vou começar aqui, ó. Alinhavando, ó. Bem certinho aqui, ó. Você alinhava aqui, ó. Na direção onde está, ó. Esse alfinete, tá? Onde está essa marcação aqui, ó. Então, aqui, ó. Primeiro pontinho. Segundo ponto, ó. Ainda nessa parte aqui da fita, ó. Segundo pontinho. Aí, o terceiro ponto, você já vai trabalhar, ó. Nessa parte aqui. Terceiro. O quarto ponto, ó. Eu vou trabalhar aqui nessa pontinha, ó. Da fita. Então, aqui o quarto. O quinto, eu vou pegar a outra pontinha aqui, ó. Desse lado, tá? Ó. Então, quarto pontinho. O quinto, aqui, ó. Nessa parte. Aí, aqui, ó. O sexto, aliás, o sétimo aqui. Ó. E o oitavo ponto, ó. Então, são oito pontinhos. Ó. Vai ficar assim, ó. Então, o primeiro e o segundo aqui nessa parte. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, ó. Nessa largura aqui de fita. E o sétimo e o oitavo, ó. Aqui nessa outra parte, ó. Do laço, tá bom? Então, vou retirar, ó. Os biquinhos de pato, ó. E por que que eu falei, ó. Que o alfinete é melhor você colocar nessa parte, ó. Porque aqui já fica bem o alinhavo. Aí, você vai ter dificuldade aqui, ó. Pra tirar o alfinete aqui de baixo. Então, é bom você colocar, ó. O alfinete aqui na parte de trás. Que é mais fácil para retirar, ó. Então, agora, ó. Eu vou franzir esse lacinho, ó. Ele vai ficar assim. Ó. Ele fica bem certinho aqui no meio, ó. Vou dar duas voltas aqui. Nesse lacinho. Eu gosto de trabalhar ele assim, ó. Viradinho pra baixo aqui. E aqui, ó. Tá? Dessa forma. Ó. Vou fazer o arremate aqui, ó. E cortar aqui, ó. Tá? E vai ficar assim, ó. O meu lacinho bem fofinho, tá? Vou aplicar aqui no laço, pessoal. A presilha, tá? De cinco centímetros e meio. Então, vou passar, ó. A cola. Ó. Aplicar aqui, ó. Na parte de trás, assim. Vou fazer aqui, ó. O acabamento com a fitinha número dois de dez milímetros. Então, vou passar a parte azul da chama aqui na pontinha da fita. Espalho aqui, ó. A cola quente. E vou fazer aqui, ó. Duas voltinhas, tá? Nesse laço, ó. Então, deixa bem apertadinho aqui, ó. O acabamento, tá? Ele fica muito gracioso, esse laço. Eu gostei bastante aqui do resultado dele final. Eu estou trabalhando aqui, ó. Com duas marcas de fita. Então, estou trabalhando com a gorgurão para laços. E também com a fita de gorgurão yama. E o resultado ficou muito bom. Tanto numa fita, quanto na outra, tá? Então, é um lacinho assim que funciona bem, né? Com essas marcas de fita, ó. Coloco assim. Aqui também, ó. Vou fazer o acabamento. Passar, ó. A cola quente aqui nessa parte de dentro. Espalho bem, ó. Tá? E depois, ó. Se a cliente quiser, nós acrescentamos aqui, ó. A borrachinha antideslizante nessa parte, tá? Então, assim ficou o meu lacinho. Deixa eu arrumar aqui, ó. Aqui nessa parte, ó. Você coloca a unha aqui, ó. O dedo aqui, ó. E vem puxando assim, ó. E deixa ele bem arrumadinho aqui, ó. Nessa parte, tá? Pra ficar bem bacana essas voltinhas aqui, ó. Do laço, ó. Então, esse, pessoal, ó. Foi o resultado final do laço, ó. Sem a decoração. Então, assim, pessoal, ele mede aqui, ó. Nove centímetros. Como eu coloquei aqui, ó. As florzinhas na lateral, ó. E eu deixei ela passar aqui, ó. Um pouquinho, tá? Da bordinha do laço. Então, aumentou aqui um pouquinho. Tá? Então, aqui ela ficou aproximadamente, aqui, ó. Dez centímetros com essa decoração de florzinha, tá? Então, vou colocar aqui as florzinhas, aqui no meu laço. Vou utilizar três florzinhas, ó. De cada lado. As cores que eu escolhi aqui para combinar com essa fita amarela. Foi, ó. O verde bebê, o rosa e o lilás, ó. Então, vou passar aqui, ó. A cola quente na florzinha, tá? Ela cola muito bem aqui no laço. Ó, vou colocar aqui, ó. Encaixar aqui, ó. As duas pétalas, ó. Bem aqui nessa parte, nessa voltinha aqui do laço, ó. Tá? Aí, eu vou colar a outra aqui, ó. Nessa parte. Acho até que eu vou colocar o rosa ali. Na outra, no outro ladinho do laço, ó. Aí, da mesma maneira, ó. Eu encaixo aqui, ó. As duas pétalas aqui, ó. Nessa voltinha. Cheio de fiapinho de cola. Tem que tirar. E agora, ó. Eu vou encaixar essa aqui, ó. Tá bem aqui. Entre essas duas... Florzinhas, ó. Eu vou passar a cola apenas nessa partezinha aqui da flor, ó. Que é a parte que vai ficar aqui colada na fita, ó. Então, vai ficar assim, ó. Ó, na parte de trás, vai ficar assim, tá? As florzinhas, ó. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Eu vou intercalar aqui, ó. Então, aqui eu coloquei a rosa na parte de baixo. Nesse outro lado, eu vou colocar a rosa na parte de cima. Então, aqui é só um detalhe, tá? E essa decoração aqui é opcional. Você pode decorar aí o seu laço da forma, tá? Que você quiser, ó. Então, a rosa aqui. Vou colocar a lilás na parte de baixo. Só mantive a florzinha aqui, ó. Do meio, tá? Ó. Assim. Ó, dessa forma. E agora, vou passar a cola nesta aqui, ó. Então, só nessas pétalas aqui da pontinha. Ó, e vou encaixar ela aqui, ó. Ó. Então, ficou assim o meu lacinho. Super fofo, bem delicado. Espero que vocês tenham gostado, né? Dessa inspiração, desse modelinho super fofo. Bastante lucrativo. E que tem aí montagem e alinhavo, né? Bem fácil. Na descrição do vídeo, pessoal, deixei toda a listagem de materiais para fazer esse lacinho. E tem a numeração de todas as cores aqui das fitas de gorgurão, tá? Que eu trabalhei, tá bom? Bom, se você ficou com alguma dúvida no passo a passo, você pode deixar a sua pergunta nos comentários que nós vamos responder. E nos cards de hoje, né? Como eu estou trabalhando aqui com um lacinho bem lucrativo, vou deixar pra vocês aqui, ó, uma sugestão de xuxinha também, bastante lucrativa. A xuxinha temática, onde você pode trabalhar com a fita estampada, utilizar pedacinhos pequenos, né? De fita estampada. Então, fica um lacinho super fofo, que dá pra trabalhar, inclusive, com lacinhos voltas-aulas, tá bom? Então, vou deixar essa sugestão aí de modelinho, pra quem não teve oportunidade de assistir esse passo a passo, está bem? Se você gostou desse modelinho de laço super fofinho, não esqueça de deixar o seu like para nós. Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, tá bom? Com outras pessoas, para que possam estar vendo esse passo a passo, também conhecendo aqui o nosso canal, está bem? Então, um grande abraço em todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!